Gente, esse tempinho frio, hein? Pode se preparar para o fim de semana, que vai ser de chuva e ventania em todo o Espírito Santo. Vamos ver na matéria. Frente fria que passou pelo Espírito Santo derrubou as temperaturas, provocou ventanias e agitou o mar. Olha só como estavam as ondas na enseada do suar na tarde de hoje. E o final de semana não vai ser muito diferente. O tempo esfriou e a gente pensa logo em quê? Filme, pipoca, mas infelizmente essa não é a realidade, né? Os compromissos não vão embora só porque está frio. E aí, como faz para sair de casa? Não dá nem vontade de acordar, cara. Sério, está muito frio. Tem compromisso, tem que sair, né? Aí não tem jeito, não. Tem que ter coragem. Tomar um banho frio logo de manhã, já ativa logo e aí acaba o frio. Até aí, tudo bem, não tem jeito, a gente levanta e vai. Agora, quando começam os problemas de saúde por causa do frio, fica um pouco mais complicado. Terrível, para respirar é difícil, muita secreção, umidade do ar baixa, é muito difícil, muito complicado. A previsão é de que o friozinho continue. Em razão da presença de umidade trazida por ventos oceânicos, ele favorece um tempo mais encoberto, o que impede aí a incidência de raios solares. Por essa razão, as temperaturas não estão ficando tão elevadas. O tempo ainda deve seguir nublado em todo o estado. Com ocorrência de chuvas fracas em todas as regiões, as temperaturas não devem aumentar tanto, né? Em razão desse tempo encoberto. Porém, já para o começo da semana, as nuvens podem diminuir um pouco com mais aberturas de sol. E com esse tempo frio, o mar agitado, é importante ficar atento. Hoje, um homem morreu afogado em Vitória. A vítima é um homem que aparenta ter idade entre 50 e 60 anos. O afogamento aconteceu pela manhã na praia de Camburi. O corpo de bombeiros foi acionado, fez o resgate junto com os guarda-vidas que estavam no local. Os militares tentaram reanimar a vítima por quase uma hora, mas infelizmente não conseguiram. A polícia civil foi acionada e encaminhou o corpo ao DML de Vitória. A identificação da vítima não foi divulgada. Exames agora serão feitos para confirmar a causa da morte. E o corpo de bombeiros faz o alerta. O mar está agitado e é preciso ter muita cautela ao tomar banho ou surfar em dias de ressaca.